Se eleito presidente da República, senador, qual deve ser a meta de inflação no Brasil ao longo dos seus quatro anos de mandato? Olha, o primeiro movimento é buscarmos aquilo que nós buscávamos lá atrás, inclusive quando éramos governo, que é o centro da meta. O governo do atual presidente da República... 4,5%. 4,5%. O atual presidente da República sempre tratou com indiferença o centro da meta e focou no teto da meta. Dessa forma que nós estamos vendo o Brasil caminhar ao longo de todos esses últimos anos. Portanto, o foco no centro da meta e a diminuição gradual do espaço das bandas é um objetivo pelo qual nós trabalharemos. Eu acho que é um espaço... Explica melhor em números. O centro da meta é 4,5%. Se o mandato, se ganhar, tem quatro anos. Ao longo de quatro anos, o centro da meta continua sendo 4,5%? Continua sendo 4,5%. Ao longo de quatro anos. Ao longo de quatro anos, para que nós possamos, a partir do alcance desse centro da meta, ter uma política realista de diminuição da meta de inflação. É claro que no horizonte de dois mandatos, é absolutamente razoável você imaginar que possamos ter uma inflação de países desenvolvidos, em torno de 2,5%, talvez, 3%. Mas isso é num horizonte de quantos anos? Eu acho que, olha, eu não vou vender terreno na Lua, nem nessa e em nenhuma outra matéria. Seria fácil aqui, Fernando, eu fixar prazos e datas para determinadas questões que dependem de questões conjunturais. Não seria correto que nós fizéssemos isso. Centro da meta é o primeiro grande objetivo. Diminuição da banda, que hoje é de dois para cima, dois para baixo. Acho que é possível, ainda nesse mandato, nós reduzirmos isso para 1,5% até chegar no final do mandato em 1% de variável. Com isso, nós tornamos mais efetivas as medidas que vão nos levar ao centro da meta inflacionária. Com isso, nós vamos nos levar ao centro da meta.